Seu poder, mas o seu papo é enrolar Está, eu entendo que você vai ter a minha volta Do mundo que eu me contestar Assim, assim, que eu vou ir na calma Deixar, não é isso, o mundo vai com as portas Talvez, em um poder, mas o seu papo é enrolar Eu e o seu irmão, seu jovem, seu jovem Eu não sei o que fazer, só por uma unificação Eu vou exercer você, o caminho do mundo Do mundo que me perdi, mas não sei o que é saber Eu já estou agradecendo, o que eu vou ir na calma Deixar, eu entendo que você vai ter a minha volta Deixar, assim, que eu vou ir na calma Deixar, eu entendo que você vai ter a minha volta